Nayara Moura, conta pra gente, meu amor. Vem participar com a gente dessa bagunça também, vem. Bagunça boa, né, Manu? Mas é bom que a gente já começa o dia bem animado. Olha, agora vamos falar de imposto de renda, que daqui a pouco a gente tem que se preparar pra fazer a declaração, né, juntar aquela documentação toda. Então, é bom o pessoal ficar bem atento pra saber as mudanças, o que mudou pra quem vai declarar o imposto de renda nesse ano de 2024. Vamos conversar agora com a advogada previdenciária, a Marli Marçal, que ela vai contar mais detalhes pra gente, porque no começo do programa, Marli, a gente já chegou com essa informação de que mudou o teto da isenção, né, e algumas outras regras. Fala pra gente qual que é esse novo valor, por exemplo, quem não precisa declarar o imposto. Bom dia. Bom dia, Nayara, bom dia, Manu, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom, quem não precisa declarar é quem teve rendimento anual em 2023 que não supera R$ 28,556. Então, aí é quem não precisa declarar. Outra mudança que a gente estava falando que foi boa a mudança, aumentou também o teto de quem vai ser isento, que passou a ser de R$ 2.112. Mas se essa pessoa tiver desconto de imposto de renda na fonte, esse valor de isenção, ele pode chegar a R$ 2.640, que são dois mínimos, duas vezes o valor do salário mínimo de R$ 2.023. Então, essas pessoas estão isentas, sim, de declarar o imposto de renda. Vamos explicar direitinho essa questão do imposto já retido, já descontado na fonte. Até porque o pessoal vai olhar ali o lerite, no meio do pessoal, aí já descontaram, como que funciona isso? O empregador, o empregado, ele tem que pedir isso? Não, já é automático e até dois salários mínimos. Ou seja, a pessoa que ganha R$ 2.600, alguma coisa, já vem o desconto em folha. Como que funciona? Bom, a questão é que o empregado não tem que pedir, o empregador já faz automático, normalmente já está no programa de folhas de pagamento isso. Então, a isenção do ano passado, de 2023, era de R$ 1.903. Então, se a pessoa ganhou um pouco mais além disso, já foi descontado na fonte, já foi retido na fonte, o pagamento dela já teve aquela retenção de um percentual de 3%, já teve aquela retenção. Se houve aquela retenção, o governo dá um desconto para essas pessoas, não é nem um desconto, ele dá um subsídio para aquela pessoa que já teve o desconto em folha e aí, se tiver tido esse desconto, até R$ 2.640, ele vai devolver aquele que já foi retido na fonte. Então, há esse desconto, há essa isenção para chegar no valor de dois salários mínimos de 2023. Essas são as duas principais mudanças, mas o imposto, daqui a pouco, a gente já começa a ouvir falar, a partir de abril, geralmente, março quer dizer, vai até maio, abril, mas o que que entra na declaração? O pessoal já ir se preparando, que documento o pessoal tem que começar a já organizar? Bom, normalmente, em fevereiro, a Receita Federal já solta a instrução normativa com todos os regramentos para a declaração desse ano. Então, ainda não soltou, mas normalmente começa a entregar em março. Nos anos anteriores à pandemia, o prazo seria até abril, final de março, mas agora já foi estendido após a pandemia. A gente imagina que vai ser até o dia 31 de abril, mas é só imaginando mesmo, porque ainda não soltou a portaria. Mas o que as pessoas têm que começar a ficar atento? Primeiro, hoje nós estamos falando de cruzamento de dados. Já está tudo informatizado. A Receita Federal tem uma comunicação direta com os gastos do cartão de crédito da pessoa, com os gastos bancários, com os rendimentos, inclusive, se forem ali já tributados na fonte. Então, já tem ali todas essas informações. Se a pessoa quer já saber o que já tem da declaração dela pré-preenchida, ela ia acessar a página Gov, que lá já está sem acessar a minha declaração já pré-preenchida. Então, já tem todas as declarações que você já... Todas os bens, as informações que você deu no ano passado, de 2023, aquela declaração antiga do ano passado, ela está lá. E aí você vai somente alterar o que houve de gasto. A maior ou a menor compra de imóveis, essas coisas que você vai ter que declarar. Pois é, porque, por exemplo, o que o pessoal pede a dedução ali, né? São despesas médicas, educação e tem mais alguma coisa? Despesas médicas e educação é o que a pessoa mais utiliza. Alguns gastos extras que eles permitem ali, prótese, órtese, alguma coisa nesse sentido, mas também são despesas médicas e hospitalares. As pessoas têm que entender o que ela paga de plano de saúde, não entra ali, é apenas despesas médicas que ela vai ter, o que ela gasta com o plano de saúde. Outra coisa, se a pessoa tiver feito alguma previdência privada, também vai ser tributada. Aquele valor ali, daquele resgate que ela fez, também é um valor tributável, é um rendimento que é tributável e a pessoa tem que declarar para poder pagar ou não, dependendo do valor do rendimento que ela teve. Uma outra mudança que, na verdade, já passou a valer no ano passado foi a questão da restituição do PIX, né? Quem informava o PIX acabava recebendo essa restituição mais rápido. Então, quem ainda não fez isso ano passado tem que fazer esse ano, porque recebe realmente mais rápido, né? É, quem recebe mais rápido, quem informa o PIX e quem também faz a declaração simplificada, aquela que já está lá no Golfe. Então, se você utilizar aquela base de dados que você já tem ali e você já colocar o seu PIX ali, você tem a restituição mais rápido. Então, quem sai na frente, sai na frente, né? Quem ganha, ganha mais rápido, sai na frente. Tá certo, Marli. Muito obrigada, viu, pelas suas informações. Manu, então, como disse a Marli Massal, né, que é advogada previdenciária, o pessoal já deve ficar atento, porque agora em fevereiro já solta a normativa aí do imposto de renda, o que é que vai ser pedido. Já com essas mudanças que a Marli trouxe para a gente, né, o teto de isenção um pouco maior, esse desconto em folha também. E o pessoal já começa a se preparar, viu, para não deixar para a última hora, que a gente sabe, fica aquela correria, tem gente que acaba não declarando e se cair na malha fina, você já sabe, né? Pois é, dor de cabeça. Então, já começa a separar aí todas essas despesas que foram do ano passado, né, já para poder declarar esse ano. Manu? Uma série de problemas, né, quando cai na malha fina. Obrigada, viu, Nayara, pelas informações, pelas explicações aqui para a gente. 8h16 da manhã.